É, consulta aí o... Festa na Caatinga do Demis, que não tá presente, né? Festa na Caatinga Essa música é do Demis Santana E tá no nosso CD de Mangueio, nosso segundo CD A gente gravou E vamos tocar Festa na Caatinga Pronto, Festa na Caatinga Aqui com Poesia Musicada Festa na Caatinga Essa música é linda demais Passarinho cantou no alto da caatingueira Avisando ao meu amor Que hoje a noite vai chover Passarinho cantou no alto da caatingueira Avisando ao meu amor Que hoje a noite vai chover E canta fogo pagou Solta o seu canto azulão Penera no agavião Hoje é festa na Caatinga E canta fogo pagou Solta o seu canto azulão Penera no agavião Hoje é festa na Caatinga Quando chove no sertão Tudo fica diferente Fica muito mais contente Quem tem roça é criação Quando chove no sertão Tudo fica diferente Fica muito mais contente Quem tem roça é criação Vão botar água aos riachos Vão transbordar os barreiros Se encheram as cisternas Vai ter água o tempo inteiro Vão botar água aos riachos Vão transbordar os barreiros Se encheram as cisternas Vai ter água o tempo inteiro Vai ter água o tempo inteiro Vai ter água o tempo inteiro Segura! O passarinho cantou No alto da caatingueira Avisando ao meu amor Que hoje a noite vai chover O passarinho cantou No alto da caatingueira Avisando ao meu amor Que hoje a noite vai chover E canta fogo pagou Solta o seu canto azulão Peneira no agavião Hoje é festa na caatinga E canta fogo pagou Solta o seu canto azulão Peneira no agavião Hoje é festa na caatinga Quando chove no sertão Tudo fica diferente Fica muito mais contente Quem tem roça é criação Vão botar água aos riachos Vão transbordar os barreiros Se encherão as cisternas Vai ter água o tempo inteiro Vão botar água aos riachos Vão transbordar os barreiros Se encherão as cisternas Vai ter água o tempo inteiro 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 Segura a poeta Hey Oh Quinta o assunto até me sentando É que ele está presente Quem quer cantar essa música hoje aqui Olha, mas olha, eu quero avisar ao nosso telespectador aí É que a gente vai emendar logo em outra Vamos pegar logo o outro agora? No carreirão, o que é que a gente vai pegar agora? Vamos usar esse bichinho agora Vai usar o trianguinho aí? Então, vamos embora Bom, então vamos ver o que agora? Você me atenta que solcão Eita, rapaz Pensa num forró, uma cunhada E o pessoal, todo canto que a gente vai, pede pra gente repetir Travei, 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 travei Travei, travei Travei, travei Então vamos repetir travei Vamos lá Então você me atenta que solcão Vamos lá Você me atenta que solcão 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 Mas você é minha tenta, que solcão 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 Quando vejo os seus olhos de longe Brilhando e olhando pra mim Dá vontade de vir, de regar Como apoclita em um meu jardim Quando chego perto de você E aperto a sua mão Sinto um imenso prazer Bate forte meu coração Meu amor, desculpe lhe dizer Mas você é minha tenta, que solcão 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 No meio do forró apertado Acunhando no meio do salão Vai descendo bem de mansinho Pelo seu corpo a minha mão Eu até que tento me conter Mas não aguento a tentação Meu amor, desculpe lhe dizer Mas você é minha tenta, que solcão 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 Quando vejo os seus olhos de longe Brilhando e olhando pra mim Dá vontade de vir, de regar Como a flor que tem no meu jardim Quando chego perto de você E aperto a sua mão Sinto um imenso prazer Bate forte meu coração Meu amor, desculpe lhe dizer Mas você é minha tenta, que solcão 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 No meio do forró apertado Acunhando no meio do salão Vai descendo bem de mansinho Pelo seu ponto, a minha mão Eu até que tento me cuidar Mas não aguento a tentação Meu amor, desculpe lhe dizer Mas você é minha tenta, que solcão 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 Vai ver o que tá? Segura o Gustavo Aguinha No meio do forró apertado Acunhando no meio do salão Vai descendo bem de mansinho Pelo seu ponto, a minha mão Eu até que tento me conter Mas não aguento a tentação Meu amor, desculpe lhe dizer Mas você é minha tenta, que solcão 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 No meio do forró apertado Acunhando no meio do salão Vai descendo bem de mansinho Pelo seu ponto, a minha mão Eu até que tento me conter Mas não aguento a tentação Meu amor, desculpe lhe dizer Mas você é minha tenta, que solcão 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 Que minha mulher não me ouça aí, viu? Minha mulher não me ouça. Que ela me atenta que só o cão também. Tem aquela que atenta. Olha, o Alagoas Arte e Cultura volta daqui a pouquinho.